E aí pessoal, beleza? Vamos aqui fazer a Garden Labirint 2 Falta 5 memórias para completar a lista de memórias Nessa fase aqui a gente tem mais 3 memórias para pegar E vamos lá Trem Tchau, tchau. 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 Eu acho que era só para isso mesmo. Tchau. 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 Amém. 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 Acabou as memórias ainda. Amém. 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 Segunda memória Nós procuramos tudo Mas não tinha saída Falta só mais uma memória Nessa fase aqui Falta só mais uma memória 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 Tchau. E o final da fase. Tchau. E aí 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 Eu tô na primeira memória Obrigado. 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 Parece que não tem como voltar, precisaria voltar para o começo para ver se consigo achar. Obrigado. 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 Vou fazer uma coisa, acho que é uma perra de besteira. Agora vou voltar para ver se consigo chegar lá no começo da fase para ver se eu achar a memória que eu não peguei. Eu vou voltar para ver se eu achar. 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 Obrigado. 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 Hummm. Acabei de achar. Super bem escondido ali. Como é que eu passo para chegar aqui em cima agora? Super bem escondido. 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 Vai tomar no cu isso aqui, velho Que sacanagem Demora para poder descobrir Pega isso E aí Bom, então é isso Desculpa pela demora, mas Aqui estava super complicado de achar aquela memória perdida ali Próximo vídeo, então, a gente faz o Labirinto 3 Valeu por ter assistido e até lá